Olá boa tarde pessoal estou aqui com mais um vídeo espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final nosso bolo já tá passado chantilly esse aqui eu fiz chantilly de chocolate com chantilly chantilly mais leite em pó então é chantilly de chocolate eu coloquei chocolate em pó até chegar aí na cor que eu quis aqui ó é um bolo grande vocês estão vendo é uma massa de 6 ovos então bora lá passei a espátula na parte de cima essa espátula aqui na parte da lateral também e lembrando que o nosso bolo está no prato comum aqui de isopor não é um cake board então eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado aqui ó tiro todo o excesso aqui da lateral e aí 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 Falei a nossa caldinha, a nossa caldinha é aquela ganache, vou acertar aqui, e aqui dessa forma aqui, ó. Eu estou usando chocolate nobre, estou usando chocolantê, quanto ao cair da caldinha, pessoal. Aí cada um vai vendo o jeitinho que gosta, quer que pare mais em cima, quer que só a caldinha escorra. Eu aperto um pouquinho, mais uma, e uma não, ó. Então vai depender aí do seu chocolate, do seu creme de leite. Lembrando que o chocolate, quando é meio amargo, ele precisa de um pouquinho mais de creme de leite. E quando é o chocolate branco, um pouquinho menos. Você pode usar aí cobertura ou chocolate, eu estou usando o chocolantê. Ó, é assim que a gente vai. De vez em quando eu dou uma chacoalhadinha na bisneguinha, pra que o chocolate caia, ó. O espaço também, cada um define o jeitinho que gosta. Então, depende do jeito que você aperta, é o jeito aí da sua caldinha, ó. Quanto ao creme de leite, também a gente vai testando aí, tá? Às vezes a gente usa 200 gramas, às vezes 150, depende aí também do creme de leite. Olha o nosso, que lindo que ficou aqui, ó. Pode ver que um só apertei mais, um menos. Vou passar mais uma camadinha aqui, que eu já termino com o que tá na bisnaga. Aqui na parte de cima, pessoal, coloquei mais, tá? E agora aqui eu espalho, procurando não chegar muito próximo aqui, ó, o comecinho, aqui. Não estragar aí o nosso trabalho, né, ó. Estou usando aqui no total de 300 gramas de chocolate, de chocolantê, e uma caixinha de creme de leite, tá? Deu pra fazer a lateral e essa parte de cima aqui. Aqui eu vou puxando. E aqui, pessoal, bora lá com o Bico 1M, aqui da Bricoflex. Vamos fazer acabamento aqui, ó, mesmo que passe por cima das gotinhas. Eu gosto de fazer um acabamento embaixo. Teve umas que saiu um pouquinho mais, né? Dessa forma, aqui em cima, vou fazer um trabalhinho também aqui de rosetinhas com o Bico 1M da Bricoflex. Olha que lindo que vai ficando aí o nosso bolo. Não fiz muito na voltinha aqui, que vocês podem ver, devido ao nosso ganache, tá? Ainda ele está molinho, ele está frio, porém, ainda não deu aquela geladinha pra ele endurecer. Então, fiz um pouquinho, mas aí no interior do nosso bolo. Vou preparar aqui também, que eu vou fazer no meio, ó. E aqui, pessoal, sigo aqui enfeitando. Tem esses bloquinhos de chocolate, eu vou enfeitar aqui o nosso bolo. É como se fosse uma bolachinha, viu, pessoal? Elas, pra enfeitar o bolo também, ó. Estão de pertinho pra vocês aí, como que ficou aqui o nosso bolo. Olha a nossa ganache, que linda também que ficou. Então, como eu disse a vocês, vai depender muito do chocolate, do seu creme de leite, tá? Usando chocolate meio amargo pra cobertura, um pouquinho mais. Eu estou usando aqui o chocolatê, que é um chocolate nobre. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.